Amores, sejam bem-vindos. Bom, pessoal, hoje nós vamos aqui fazer o nosso encerramento, né, do nosso ano letivo. Nós tivemos nossos encontros aí durante a semana toda, tá, em que a gente já foi encerrando nossos conteúdos um a um. Alguns deles já tinham encerrado há muito tempo, né, mas mesmo assim a tia Diana sempre trouxe alguma coisa para que vocês não ficassem sem nada, né. Então, hoje a gente substitui a nossa aula de produção de texto por uma mensagem final, né, encerrando aqui as nossas atividades. Nossas atividades presenciais também nós já encerramos na quarta-feira e hoje estamos encerrando nossas atividades online, tá, hoje nossa última aula e a tia Diana queria trazer aqui, né, relembrar vários momentos do nosso ano que não foi fácil, mas que nós conseguimos. Esse primeiro momento aqui, essa primeira foto, né, que eu estou trazendo para vocês, ela retrata aí o nosso primeiro encontro online, nossa primeira aula que a tia Diana trouxe aqui para vocês nessa plataforma. Ela foi, ela estreou no dia 4 de maio, né, foi a nossa primeira aula de língua portuguesa, feita, né, gravada de uma forma bem discreta, bem ainda acanhada, porque estávamos também começando a nos adaptar a essa nova ferramenta, assim como vocês tiveram que aprender, né, adaptar-se, a gente também, nós professores também. Então, eu costumo até dizer que a primeira aula do YouTube a gente nunca esquece, então, é assim, foi feito de uma forma tímida, mas que a gente alcançou o nosso objetivo, né, que todos vocês assistiram e a gente fica feliz com isso. Durante esse tempo, né, e aí a gente pôde trazer vários outros momentos que a gente não parou, então, estamos aqui encerrando o mês já dezembro, né, de todos esses, esse tempo de encontro online. E nessa segunda foto, a tia Diana traz um momento que eu tive que ir até a escola, tive que ir até a nossa sala, gravar uma aula mais explicada, né, para vocês. Foi um momento difícil de encarar, porque eu entrar na sala, não ver vocês, só as cadeiras, saber que vocês estavam me acompanhando, mas não estava lá presencial, né, então, mesmo assim, a tia Diana trouxe, né, essa aula para que vocês pudessem, assim, eu pudesse ajudar vocês a entender, começar a entender os conteúdos que estavam cada dia mais avançando, né. Aqui também, né, outro momento em que eu estive na sala de aula, explicando conteúdos para vocês na área da matemática, que era uma das disciplinas que me preocupava por ser uma disciplina muito explicativa, né, Então, assim, eu tinha esse cuidado de também não trazer muita, muitas atividades, muitas questões, sempre fazia de tudo para ser uma aula breve, bem explicada, para que vocês pudessem entender e não ficar uma coisa cansativa, né. Então, várias formas, assim, eu encontrei, foi usado várias metodologias, vários métodos para que ficassem uma aula legal, interessante, e que eu pude ter esse retorno, sim, de vocês, na área da matemática, principalmente, o que vocês me mostraram e demonstraram é o entendimento do que estava sendo passado para vocês, então, isso também me deixa muito feliz, né. E para não ficar nessa, é... Nessa coisa de só conteúdos mais explicativos ou mais puxados, vários momentos também foram trazidos aqui na área de artes, né, na área da ética, na área de oficina de negócios, a gente sempre trouxe uma forma de entreter vocês, uma forma diferente de aplicar essa questão da arte, que eu pude também ter um retorno dessas atividades, né, que foram propostas para vocês e vocês conseguiram realizar, é... Davam retorno para a escola, até mesmo para mim, então, isso é muito legal de ver que vocês estavam envolvidos, né, nessa questão também, nesse novo projeto de aprender. Outro momento importante, né, que marcou também aqui os nossos encontros, foi essa aula em que eu tive que sair um pouco da minha zona de conforto, né, estava até então gravando de casa ou da escola, e aí eu tive que ir para uma área externa para trazer essa explicação desse conteúdo para vocês, que foi a aula lá da... diretamente da Praça do Ferreira, em que a gente criou uma expectativa muito grande em cima dessa aula, que foi atendida, essa expectativa, né, vocês me assistiram mesmo, e me deram também um retorno, os pais de vocês, quando me viam em algum lugar, ou na escola, ou na rua, né, sempre dava aí um feedback de como tinha sido essa aula, de como tinha sido tão legal, de como tinha sido importante. Então, a gente teve que inovar, né, eu tive que inovar para que ficasse uma coisa prazerosa para vocês, né, de que vocês se interessassem em assistir e gostassem, no final, eu atendesse a expectativa, que é passar o conteúdo, né. E depois de muito... muitos assuntos online, né, apenas gravados, sem nenhuma interação, apenas vocês me ouvindo aí de casa, né, nós chegamos, né, com as nossas aulas ao vivo. Então, esse momento realmente foi marcante, foi um outro momento, um passo importante que a escola deu, né, e um momento importante para nós, para mim como professora, para vocês como alunos, porque aqui sim houve uma interação maior, minha com vocês, em que a gente pôde dividir esses momentos por vários dias, na quarta-feira e na quinta-feira. Era muito esperado, assim, a gente esperava ansioso, né, para que esse dia chegasse, porque a gente ia, íamos nos ver, a gente íamos nos falar ao vivo, trocar ideia, né, tirar dúvidas, e até mesmo vocês dividirem comigo os momentos de vocês, que vocês vivem com as famílias, vivem em casa, saiam para algum lugar, vocês sempre dividiam isso. Então, foi, assim, um momento de interação muito importante, né, para o crescimento de vocês, na área, né, assim, do pedagógico, mas, assim, um crescimento para mim também. Eu pude dividir esse momento com vocês, ouvir vocês, tirar as dúvidas, os pais e as mães que me acompanhavam também, muitas angústias, muitas dúvidas em relação ao aprendizado, em relação às disciplinas, e aqui era o momento em que a gente tinha oportunidade de fazer tudo isso, tirar dúvidas de vocês, tirar dúvidas dos alunos, esclarecer sobre todas as questões que ficavam, assim, né, então foi um momento rico, um momento importante mesmo, e marcante, né, desse tempo tão, desse ano tão desafiador. e aqui o registro, né, de alguns de vocês, muito provavelmente, estão me assistindo, nesse momento, ao aluno Samuel, né, Samuel Leitão, que, é, teve que se mudar de estado, mesmo assim, continuou comigo aqui, não desistiu nenhum momento, né, então ficou o tempo todo assistindo a aula online, quando eu tinha aula ao vivo, tava juntinho, a família também, então, isso é muito importante, né, esse momento era muito importante pra gente. E aí, um retorno, né, gente, de vocês, é, que eu também tinha, esse retorno, saber que vocês estavam realmente me assistindo, e dando continuidade, não só, pelo, pelo fato de me assistir, mas, pra dar continuidade ao aprendizado de vocês, né, então, eu trago aqui a foto da Júlia Cardoso, né, aluna que sempre, é, estava, postando alguma coisa, marcando a rede social da escola, e, e eu podia ter também, esse retorno dos pais, né, que ela estava, sim, dando continuidade ao estudo dela, né, o aluno Arthur Marcelo, também, outro aluno que sempre esteve junto, né, assistindo todas as aulas, ao vivo também, e na execução das atividades dele também, né, outra aluna que sempre atendeu as expectativas, realizou todas as propostas, né, que foram deixadas pra vocês, é, aluna Yasmin Vitorino, muito bem acompanhada também pelos pais, muito bem empenhada, né, em seguir esse objetivo da vida dela, que era dar continuidade ao aprendizado, então, parabéns Yasmin, você foi uma aluna nota 10, todos os alunos, a tia Diana só conseguiu essas fotos, porque foram essas alunas que nos marcaram na rede social e também deixaram lá na rede social da escola, né, durante esse tempo todo, a tia Diana sempre solicitava a vocês, uma vez ou outra, em uma aula de arte, uma aula diferente, sempre eu solicitava a vocês, façam um registro pra que eu possa ver que realmente você tá junto comigo, que você estava me assistindo, então, né, esses alunos, eles sempre faziam, quase que semanalmente um registro que realmente estava concluindo a semana, que tinha conseguido fazer, enfim, né, então, por isso eu trago a foto somente desses alunos. Encerrando aqui, né, o nosso, esse tempo todo, esse momento todo de interação com vocês, o nosso retorno presencial, né, que aconteceu com alguns alunos, né, que retornaram, que as famílias foram lá na escola autorizar esse retorno dos seus filhos, mesmo assim, a tia Diana continuou aqui junto com vocês aí de casa, quem optou por ficar em casa e me assistir online, eu estive esse tempo todo, tanto presencial quanto aqui, né, da telinha, não podia deixar vocês desassistíveis jamais, então, também um momento de interação junto com os meus alunos presenciais que provavelmente estão me assistindo nesse momento, porque hoje é um encerramento realmente geral, nós encerramos presencial na quarta-feira, mas hoje realmente é o nosso último dia, né, de videoaula, espero que durante esse tempo todo eu tenha conseguido atender também a expectativa de vocês, que vocês depositaram em mim essa confiança de acompanhar vocês no aprendizado, então, meu, muito obrigado por vocês não terem desistido, por vocês terem ficado aqui junto, por vocês terem conseguido realizar todas as atividades, né, e ter conseguido aprender também, foi um ano difícil, né, foi um ano de muitas conquistas, né, desafiador, mas juntos nós conseguimos. Gratidão também às famílias que fizeram parte aí desse ciclo, né, de aprendizagem tão diferente, tão inovador que jamais sonhávamos que íamos passar algum dia por isso, mas a gente se adaptou, né, nos reinventamos e conseguimos juntos, porque como sempre a gente fala, a gente sempre deixa bem claro que parceria, escola e família é fundamental, então, esse momento realmente foi assim, é, deixou expresso quanto isso é realmente um fato, né, de que eu sozinha não ia conseguir, seus filhos aí sozinhos não iam conseguir, então, foi uma parceria da gente, tia Diana, escola, família, principalmente os filhos de vocês que, né, tiveram interesse em aprender. E, e assim a gente encerra aqui o nosso ano letivo, muito obrigada a todos, né, desculpem, assim, é, o que não foi tão, é, assim, deixado pra vocês com maior clareza, mas a gente tentou trazer de forma branda, de forma equilibrada e de uma forma simples também, né, pra que não ficasse uma coisa cansativa, sempre costumava dizer nas minhas aulas, é, explicava o conteúdo de uma forma bem tranquila e breve também, pra que não ficasse uma coisa puxada, não ficasse uma coisa cansativa, que realmente fosse um aprendizado prazeroso, né, pra que vocês pudessem sentir esse prazer em aprender, em estar aqui comigo e no outro dia, né, sentir essa vontade de estar aqui todo dia, então, sempre eu procurei fazer dessa forma. Então, meus amores, eu desejo boas férias a todos vocês, muito, muito, muito obrigada mesmo, né, o terceiro ano ficou marcado de uma forma diferente, mas ficou marcado pra sempre, né, nossa história vai ficar assim no nosso coração, na nossa mente, esse ano também, né, ficará assim bem, bem marcado mesmo. Então, desejo que vocês se divirtam, se curtam aí com responsabilidade, mas com muita alegria essas férias de vocês, né, a gente se encontra, né, qualquer momento na escola, estarei sempre na escola pra atender vocês, alguém que queira vir também nos procurar, estaremos sempre lá, tá? Então, aqueles que, né, todos que irão pra próxima fase da sua vida, que é o quarto ano, desejo muita sorte, desejo muita luz no caminho de vocês e que vocês consigam, né, chegar lá com sucesso, porque a nossa série foi desafiadora, mas a gente conseguiu, então, eu acredito muito no potencial de cada um de vocês, que eu sei que vocês vão conseguir acompanhar com sucesso a nova série. Então, boa sorte a todos, muitas felicidades!